Tá, tchau, pessoal? Tudo pronto para a próxima cúpula de Brics? Tá, viciou, Rarachou! Salomona, tudo pronto! Ahm... Ei, psiu! Ei, ei! Ei, África do Sul! Ei, eu não queria incomodar, mas... Será que seria possível que França participasse da próxima cúpula de Brics? Mas? Será que eu ouvi direito a Frank Rai? Calma, Germany! O que está acontecendo? França está querendo se encontrar com o Brics! What? Não há nada disso que vocês estão pensando! Ei, o que está havendo? França está nos abandonando e indo para o Brics! Não, não há isso! Como ousa, França-sama? Está tarain do Gessente? Eu vou acabar com isso de uma vez por todas! Japão, calma! Império do Sol Nascente para você, sua traidora! O que mais, ah? Está querendo abandonar a União Europeia também? Ei, ei, ei! Dá pra fazer isso? Não, não, pessoal! Escutem! Eu estou apenas a procurar alternativas! Vocês não veem! Nem G7, nem União Europeia, nem tem mesma força de antes! Estamos todos no buraco! Não é verdade! Como não? Estamos todos endividados e metade do mundo querendo topar o Brics! Só nos sobrou as crises! Ah, quanta desgraça! Eu não vou estar aqui para ouvir tanta humilhação! Ah, Raquiri! Ah, tadinho! Bom, se França quiser participar de Cúpula, não vejo problema! Esse é o preço que pagamos por sermos tão requisitados! Mas e outros países de Brics, como o Brasil? Será que ele está de acordo com isso? Ah, Bate está preocupado com coisas mais importantes agora! Uhul! Pode vir geral, rapaziada! Vem pular fogueira, cumpade! Olha o dólar subindo! É mentira! Olha a Terceira Guerra Mundial! É mentira! Espero eu! Olha os estéis perdendo hegemonia! Essa daí é verdade!